Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre um assunto que bombou aí nos trending topics que é sobre a lingerie de 900 reais da Dora Figueiredo. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles aí é o Método Respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você o perdeu. Recentemente Dora Figueiredo entrou nos trending topics aí por ter investido 900 reais em lingeries, lindíssimas inclusive, os modelitos. Ela fez esse investimento aí pensando em utilizá-las com um boy que posteriormente acabou aí revelando a sua face escrota, né? Se tornou um boy muito escroto e ela falou, e agora, né? Não vou deixar essas lingeries aqui lindíssimas sem utilização. Ela fez um lindo ensaio fotográfico que ficou belíssimo, inclusive, e deu um fim aí a essas lingeries. Eu trouxe esse assunto aqui porque eu fiquei abismada com alguns comentários sobre esse fato, né? Que é algo que poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Só que alguns comentários realmente foram de péssima, péssima qualidade, inclusive, comentários pejorativos, sabe? Vindo principalmente e fundamentalmente de mulheres, o que mais me deixou abismada. Porque assim, a gente tá numa época onde a gente fala muito sobre sororidade, né? Sobre a união das mulheres, as mulheres se ajudarem, uma segurar na mão da outra, enfim. E aí o pessoal começou a criticar a Dora de uma forma implacável, né? Falando coisas muito pesadas, como, nossa, tipo, que burra, gastou 900 reais em lingerie pra macho. Poderia ter gastado esse dinheiro em, sei lá, em litrão. Enfim, falaram tantas coisas que eu achei, assim, além de desnecessárias, a pessoa não teve o mínimo de empatia de se colocar no lugar aí dela, né? O dinheiro, os 900 reais, pertencia a ela, portanto, ela poderia dar o fim que ela quisesse, né? E outra, quando a gente pensa em lingerie, a pessoa pode até inicialmente comprar, pensando em fazer um agrado para outro, mas fundamentalmente é um agrado que você faz a você mesma, porque você se sente bem naquela vestimenta, você se sente poderosa, você se sente sexy. Então é algo que você faz para você, em primeiro lugar. E se as lingeries são caras, né? Muita gente falava, nossa, com esse tanto de dinheiro, comprava não sei quantas calcinhas, não sei quantas lingeries. É uma questão dela, ela escolheu a loja onde era um valor mais elevado, enfim, mas isso também é um ponto que se resume somente a ela, sabe? Então eu achei muito desagradável esses comentários, né? Porque a pessoa às vezes já está numa situação não tão boa, está passando ali por uma desilusão amorosa, quis ressignificar isso de alguma forma, que é o que ela fez. Olha que interessante que ela fez. Ela poderia ficar chorando na cama dela, Ah, não sei o que, aquele boy, blá, blá, blá. Não, ela ressignificou a história dela. Isso é muito importante, a gente precisa aprender isso. É aquela velha história de transformar aí o limão na limonada, né? Então assim, ela fez muito bem, porque o ensaio fotográfico, ele aflora muitas coisas, né? A questão da feminilidade da mulher, do desejo, né? A questão do autocuidado, porque você tem um olhar diferenciado sobre você mesma, um olhar de carinho, né? E a gente precisa ter esse olhar sobre nós mesmas. E o ensaio fotográfico é muito bom nesse sentido, porque traz à tona todo esse amor próprio, que a gente acaba muitas vezes perdendo aí em relacionamentos tóxicos, né? Relacionamentos que muitas vezes não acabam bem, enfim. Então eu achei muito legal esse ensaio, essa forma que ela encontrou de resignificar aí esse momento difícil. E achei péssimo o que o pessoal fez, né? Mulheres, em sua maioria, criticando e detonando, falando bobagens e mais bobagens. Quer dizer, a gente precisa rever o que a gente fala na internet. Primeiro, porque não é terra de ninguém, né? Segundo, porque existem pessoas que estão passando por momentos difíceis, com uma vulnerabilidade emocional muito alta, e você fala alguma coisa, isso piora a situação dela. Então ter um pouquinho de responsabilidade emocional cai bem. Obrigada, né? E tomar cuidado, gente, porque são situações que podem acontecer com qualquer pessoa, né? Eu acho que nessas horas ter um pouquinho de compaixão é fundamental. Mas a história não se resume a somente comentários negativos, né? Teve uma que comentou, já comprei calcinha, me depilei toda, passei perfume até onde não precisava, fiz cabelo e unha pra de noite ser dispensada. O pior é que não foi só uma vez. O homem não valoriza a mulher que tem. E isso até é interessante a gente falar, porque a mulher, ela tem um investimento muito grande nela mesma. E esse investimento, em termos de cuidado, autocuidado, né? De você comprar uma roupa que faça você se sentir bem, uma lingerie legal, tem mulheres que gostam, né, de ir no cabeleireiro, fazer um corte bacana, cuidar, hidratar. Isso é muito bom, mas isso tem que ser feito sempre pensando no seu bem-estar, sabe? Faça por você. Se ame, se goste, porque aí se rolar algum problema, o outro não dá muito valor, isso daí vai ser um problema dele, né? Você vai continuar se amando, continuar se gostando e continuar se considerando a mulher mais linda, mais maravilhosa desse mundo, né? Eu acho isso muito bacana. E o tweet que originou toda essa história foi esse. Gastei 900 reais em lingerie pra um macho escroto, aí fui lá e fiz o ensaio pra lembrar a grande e gostosa que sou e que posso usar elas com gente bem melhor. Seja trouxa, mas seja uma trouxa que sabe a grande e gostosa que é. E as pessoas também têm uma péssima mania de se comparar com a vida dos outros, né? Teve até uma que falou, eu namoro, amo meu namorado, ele que lute, porque eu nunca ia gastar 900 reais em uma lingerie. E se eu gastar, ele vai falar, mas baby, não precisava, a gente pode colocar esse dinheiro na conta de viagem. Se você tá feliz, é o que vale. E realmente, o que importa é você se sentir bem com aquilo que você tá fazendo, né? Tem muita gente que vai achar um absurdo gastar esse dinheiro com lingerie, mas se pra ela é algo que faz bem, que a deixa feliz, porque não, se o dinheiro é dela. Então a gente tem que parar de se comparar. Ah, eu nunca faria isso. Ah, eu prefiro viajar. Ah, eu prefiro gastar em restaurante. Ah, eu prefiro não sei o que. Gente, cada um tem as suas preferências, né? Respeita a preferência do outro. O outro prefere gastar em lingerie. Se você gosta do restaurante, do litrão, da viagem, tá tudo bem também. Mas você não pode menosprezar a escolha do outro. A gente tem que respeitar. Basta. Só respeita o que a gente quer. Seja de influencer ou não, respeite as decisões das pessoas, tá? Não deprecie. Fala, nossa, ah, é lá, gastou não sei quanto num tênis, gastou não sei quanto, olha lá, não sei o quê. Pelo amor de Deus, né? Por favor, não seja essa pessoa. E você de casa, o que você achou dessa história? Gastaria 900 reais no lingerie? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal aqui no YouTube. Me siga lá nas redes de sucesso, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau.